Boa tarde, Jardim 3! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje é quinta-feira! A nossa semana está quase chegando ao fim. Como passou rápido, não é mesmo? Mas eu espero que vocês estejam gostando de conhecer um pouquinho mais sobre o nosso folclore, o folclore brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre a cantiga. Isso mesmo, as cantigas de roda. E sabiam que tem muitas músicas que são cantigas de roda e a gente canta lá na escola? É verdade! Como por exemplo, Borboletinha está na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau-pau Outra música também muito conhecida, que é a cantiga de roda, é assim Atirei o pau no gato Mas o gato não morreu, riu, riu Dona Chicaca admirou o CC Num berrou, num berrou Que o gato deu minhau Essas são só duas cantigas entre muitas outras que a gente canta lá na escola E também no nosso dia a dia Existem muitas cantigas legais E aproveitando que nós estamos falando de cantigas Que são essas músicas populares Que a gente canta e a gente escuta Nós vamos fazer uma atividade juntinho Que vocês têm aí na casa de vocês E é sobre cantiga Isso mesmo Eu vou esperar um pouquinho Para vocês irem lá buscar E voltar para a gente fazer juntinho Tá bom? Vamos lá Já pegaram? Muito bem E essa atividade, ela traz uma cantiga E a cantiga se chama o meu chapéu Vamos cantar ela juntinho? Então vamos lá O meu chapéu tem três pontas Tem três pontas o meu chapéu Se não tivesse três pontas Não seria o meu chapéu Mais uma vez O meu chapéu tem três pontas Tem três pontas o meu chapéu Se não tivesse três pontas Se não tivesse três pontas Não seria o meu chapéu Essa cantiga é legal também, não é verdade? Depois que nós cantamos juntinho essa cantiga Lá embaixo da atividade Está pedindo para a gente pintar O chapéu que tem três pontas Somente o chapéu que tem três pontas Então peguem o lápis de cor de vocês E vamos descobrir juntinho Qual é o chapéu que tem três pontas Combinado? Então vamos lá Esse primeiro chapéu aqui Quantas pontas ele tem? Uma só, não é mesmo? Então a gente não vai pintar ele, não é mesmo? E esse aqui? Vamos contar? Um, dois, três Tem três pontas Muito bem Nós vamos pintar esse chapéu? Sim Então peguem o lápis de cor de vocês Para a gente pintar juntinho Vou pintar aqui Vou pintar as bolinhas de cima Podem pintar do jeitinho que vocês quiserem A tia Tamina está pintando aqui Bem colorida esse chapéu de três pontas Olha o meu chapéu Está bem colorido, não é verdade? Mas ainda restou um chapéu aqui Vamos ver quantas pontas tem esse chapéu aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Esse chapéu tem cinco pontas Então nós não vamos pintar Porque é apenas o que tem três pontas Não é verdade? E aí, vocês gostaram? Gostaram de fazer essa atividade com a tia Tamina Sobre cantigas de roda? O nosso popó é muito rico E tem muitas coisas legais para a gente conhecer E essa semana a gente está conhecendo um pouquinho deles Mas existem muitas outras coisas legais Nós já conhecemos os personagens Conhecemos as parlendas E hoje as cantigas Legal, não é mesmo? Eu espero vocês para a aula de amanhã Vai ser bem legal e divertido também sobre o folclore E para vocês conhecerem um pouquinho mais De cantigas A Tia Tamina vai deixar um vídeo bem legal Para vocês Verem algumas cantigas Que a Tia Tamina não cantou aqui Então escutem com muito carinho Olha só Turma do Folclore Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia Volta, volta e meia Vamos dar O anel que tu me deste Zera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas Zera pouco e se acabou Por isso, meu amor Entre dentro dessa roda Faça um gesto bem bonito Diga Deus e vá embora Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia Volta, volta e meia Vamos dar O anel que tu me deste Zera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas Zera pouco e se acabou Por isso, meu amor Entre dentro dessa roda Faça um gesto bem bonito Diga Deus e vá embora Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia Vamos dar a meia Volta, volta e meia Vamos dar O anel que tu me deste Zera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas Zera pouco e se acabou Por isso, meu amor Entre dentro dessa roda Faça um gesto bem bonito Diga Deus e vá embora Turma do folclore Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Cote-cote, perna de pau Molho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Cote-cote, perna de pau Molho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Cote-cote, perna de pau Molho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Cote-cote, perna de pau Molho de vidro e nariz de pica-pau Turma do Folclore Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisga o chão É o pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisga o chão Ele bate as asas Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião É o pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisga o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Turma do Folclore Turma do Folclore Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, cai na rua do sabão Viram quantas cantigas que tem? Essas também são algumas que vocês tenham gostado, tá bom, Jardim 3? Um grande beijo e até amanhã Tchau, tchau